A polícia militar prendeu no sábado Pablo William da Silva Mostarda, de 29 anos, um dos suspeitos de atirar contra o baixista da banda Outrage a rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, em 2 de setembro. Mas antes, assine o canal e deixa o like. Pablo William da Silva Mostarda foi localizado em uma residência na estrada do Barreiro, no Estoril, após uma denúncia anônima recebida pela polícia militar. Com ele, uma arma de fogo também foi apreendida. A polícia suspeita que essa arma possa ter sido usada na tentativa de homicídio de Mingau em setembro deste ano. A reportagem ainda não conseguiu contato com a defesa de Pablo e será atualizada quando houver uma posição oficial. Dos cinco suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio, a polícia já prendeu quatro. Resta apenas o suspeito Iago. Mingau continua internado no Hospital São Luís da Rede Deor. De acordo com o último boletim médico divulgado na sexta-feira, seu quadro é estável. Mingau foi ferido em 2 de setembro enquanto passeava de carro perto da Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, em Paraty, Rio de Janeiro. Segundo a polícia militar, o acompanhante de Mingau inicialmente deu uma versão diferente, afirmando que estavam indo comprar drogas. A região onde o músico foi baleado é conhecida por atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Após o incidente, Mingau foi socorrido e levado de ambulância ao Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty. O boletim médico mais recente do Hospital São Luís da Rede Deor indicou que Mingau teve momentos de interação com a família, com piscadas de olhos. O paciente Rinaldo Amaral segue internado na unidade de terapia intensiva do Hospital São Luís, unidade Tain, da Rede Deor. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família com piscar de olhos.